Olá gente, tô aqui no Corte Inglês e vou provar umas roupas, né? Como em Rebarras a primeira regra é provar aquilo que você realmente, com preço normal, nunca compraria. Então eu peguei aqui uma calça dessa marca famosa, que toda hollywoodiana tem uma, New Jeans. E de quase 200 tá por 97,50 essa calça aqui. Então eu vou provar essa e vou provar a Polo Deez. Essa aqui também tá 50%, ó. De 129 tá por 64. E essa daqui de 95 tá por... Ai, não tô conseguindo focar, vamos ver. Vamos ver se foca agora. Por 47,50. E também uma camisetinha básica da Polo, vamos ver, ó, vermelha, que também tá 50%. Obrigado. Obrigado.